A era da liberdade está chegando para todos. Os primeiros sinais da sua perfeição já apontam na tênue aurora, no horizonte infinito. A terra será bela como um sonho e não suja, feia e doente como hoje. Paz, beleza, amor e felicidade permanecerão com a humanidade em cada um de vós. Seja homem, seja mulher, seja criança. Assim para com todos os seres vivos que aqui residem, em especial os animais. Miséria, doença e morte serão banidas do nosso planeta amado. Credes que isso é possível? Embora você não consiga perceber, este momento chegou. Está nascendo agora. Em meio a uma vibração muito densa, uma frequência divina, a energia da liberdade, mesmo que as aparências externas não as acusem, não nos permitem ver e sentir. Ela já está presente. Qual é o sentido da vida? Por que vivemos? Viemos a este mundo apenas para sofrer, como criaturas mergulhadas em dores? Se vós ignorais tudo isso, não será mais sábio refletir sobre este assunto e não perder mais tempo? Podeis consagrar vossa vida e vossa força a esta finalidade, para que a nossa Mãe Terra se torne novamente perfeita e com todas as suas belezas, a estrela da liberdade e a mais luminosa do nosso sistema planetário? Sim. Agora ela se potencializa trazendo beleza a este recanto, neste braço de óleo. Podeis amar tanto a fonte criadora como a toda a humanidade, auxiliando-a nesta gigantesca libertação. Quer dizer, podeis atrair, manter e sustentar conscientemente uma permanente paz e liberdade, regrados pelo amor incondicional da grande fonte que tudo cria. A escravidão não existirá mais, nem os crimes hediondos cometidos pelas trevas que já estão sendo arrancadas daqui e transferidas para mundos condizentes com a frequência destes seres que perambulam pelo planeta Terra nas dimensões inferiores. Assim é, dentro dos processos evolutivos em mundos inferiores primitivos. Nosso lindo e amado planeta Terra está se libertando do jugo das trevas para apitar as dimensões da luz do infinito amor cósmico. Eu sou Mário Fernandes. Eu sou Mário Fernandes.